Estamos de volta, 7 horas e 10 minutos, vamos falar da violência pra todo lado. Quero conversar com o Raul Estanagem mais uma vez, porque dois homens foram baleados e ficaram em estado grave. Isso aqui em Cascavel, em que bairro aconteceu o crime, Raul? Wagner foi no bairro universitário durante a noite do último sábado, tá? Inclusive essas duas pessoas são cunhadas, os dois homens cunhados, ficaram gravemente feridos, tá? Tudo aconteceu durante uma confraternização, tá Wagner? Então, socorristas foram rápidos, estiveram no local, prestaram os primeiros socorros. Essas duas pessoas foram encaminhadas às pressas ao hospital universitário, inclusive com risco à vida, tá? Tudo aconteceu, então como eu falei, estava tendo uma confraternização na região do bairro universitário, quando os atiradores chegaram e começaram a disparar. Esses dois homens foram atingidos por vários tiros, que acertaram principalmente o peito e também a barriga. Tanto o médico do SEAT esteve no local, socorristas do SEAT, do SAMU, como eu falei, prestaram os primeiros socorros e encaminharam ao atendimento hospitalar com risco à morte. Então, tem investigação acontecendo. Logo depois que tudo aconteceu, os policiais militares estiveram nesse local, justamente escutando os relatos dos populares, das testemunhas que presenciaram o crime. Os policiais iniciaram as buscas justamente para tentar localizar e prender os atiradores, mas até o momento eles ainda não foram localizados, não foram identificados. Tem a investigação acontecendo justamente para que mais este crime violento registrado aqui em Cascavel seja desvendado. Enquanto isso, os dois homens lutam pela vida no hospital universitário. Wagner, eu volto com você. Coisa está feia, hein, Raul? Sete horas e onze minutos.